Oi, arrebenta! Oi, arrebenta! O show do Antônio Carlos tá completando 40! Quero agradecer a todos vocês pelas mensagens de otimismo, pelas mensagens de concatulações, pelos 40 anos do show do Antônio Carlos. Obrigado, meu povo! Eu dependo de vocês! Fiquem ligados na Globo! Oi, arrebenta! O show do Antônio Carlos tá completando 40! Obrigado, meu povo! Horário de Brasília, 6 horas! Bom dia! Acorda, Brasil pra escutar o show do Antônio Carlos! Vamos cantar! Acorda, Brasil pra escutar o show do Antônio Carlos tá no ar! E o que é que tem? Tem as fofocas na Jesus! O Chú! A simpatia da fonte e rica! Olha a música! Onde é que tem o microfone invisível do Jorge Alcio Cunha, que capta até pensamento! Acorda, Brasil pra escutar o show do Antônio Carlos tá no ar! Todo mundo a cantar! Acorda, Brasil pra escutar o show do Antônio Carlos tá no ar! Agora, falando do Brasil, diz aí! Em qualquer mundo do Brasil! Viu, viu, viu! No mundo você vai se atualizar! Que bom! A alegria não pode parar! Antônio Carlos tá no ar! Bom dia, gente querido, ligado na Globo! Eu sou o Antônio Carlos, desde pequenininho, e faço uma promessa pra vocês! Vamos apresentar um excelente programa de rádio! Você vai se divertir, vai se entreter, vai ficar bem informado! Fique ligado na Globo até as nove horas da manhã! Muitas atrações em nosso programa! Padre Zezinho, em terceira por nós, peça a Deus pra abençoar as famílias brasileiras! Abençoa, Senhor, as famílias também! Abençoa, Senhor, a minha também! Abençoa, Senhor, as famílias também! Abençoa, Senhor, a minha também! Tá todo mundo abençoado, né? Vamos agimentar a reportagem, a gente vai em contato com a Melinda Rita, no Serviço Nacional de Meteorologia! Alô, Ritinha, bom dia! Bom dia, Antônio Carlos! Parabéns, felicidades, alto astral, alegria, você é o melhor! Quarenta anos de sucesso! Tamo junto, tamo junto! É a torcida americana aí, desejando parabéns, felicidades e mais quarenta anos de sucesso, Senhor Carlos! Mais quarenta, eu não aguento, mas tudo bem! Eu que aguento, Antônio Carlos! Tá bom, meu amor, obrigado! Alvadeira, o Zé e o Márcio Moná, tem um dia também! É uma turma, nota dez, que arrebenta! Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando quarenta! Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando quarenta! Viva aí, Mourão! Quarenta anos de pura dedicação, e da comunicação, alegrando o pessoal! Ah, ah, ah! A Rádio Globo de 5ª, a 5ª, a 5ª, a 1ª, 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 a 1ª! Então, vem igual! Valeu! Vamos movimentar a reportagem! Vem, 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 vem! Alô, Ritinha! A previsão pra hoje, qual é, minha amiga? Em Antônio Carlos, nesse dia aí de 40 anos de programa do Antônio Carlos, sexta-feira de sol, muito calor, dia lindo, temperatura de 25 graus e a máxima prevista pode chegar a 36 graus. Tempo nublado e a previsão de chuva é em São Paulo. A máxima é de 29 graus, tempo bom em Belo Horizonte, tempo chuvoso em Curitiba e vai fazer sol em Porto Alegre. A máxima prevista para Porto Alegre hoje é 25 graus, Antônio Carlos. Valeu, Ritinha, obrigado aí pelas informações. Seis horas e quatro minutos, daqui a pouco o Edson Mauro com o noticiário esportivo e colocando em julgamento uma personalidade do esporte. Quem será? Quem será? Alô, Mão Santa? Oi, Antônio Carlos, tô chegando. O carrasco do programa tá sempre de chicote na mão, né? Mas o Jalcio Cunha tem sempre informações esportivas aí. Vamos lá, Jalcio Cunha. Vamos lá, meu amigo. É o Vascão da Gama, o gigante da colina. Perdeu, rapaz. Perdeu por um a zero para o Vitória em Salvador e está fora da Copa do Brasil. A torcida Cruz Maltina está muito triste com a eliminação do Vasco, que, lamentavelmente, depois que voltou a elite no futebol brasileiro, não conseguiu decolar, né? Não conseguiu jogar da forma que a torcida quer e exige. Acima de tudo, com muito amor, a camisa se entregando com raça. O Vasco não apresenta esse encampo e quando apresenta não dá sorte, né? No primeiro jogo no Rio, o time havia perdido, havia empatado apenas em um a um. E ontem, com a derrota para o Vitória em Salvador, por um a zero, está eliminado. E o técnico Cristóvão Borges dificilmente permanece à frente do elenco cruzmaltino. Você já tá tirando o técnico, rapaz? Deixa aí. Mas aí, não, mas esse aí todo mundo tá falando, a própria diretoria começa a admitir. Eu sou fã do Cristóvão, gosto muito dele. Deixa o homem lá, rapaz. Cristóvão Borges, por mim, é uma tia, porque o problema do futebol do Brasil também é que qualquer coisinha muda o técnico, né? Com coisa que resolvesse. Não é qualquer coisinha, né? Mas tudo bem, né? Deixa isso lá para a direção do Vasco, né? Bom, e agora vamos vir sorrir, cacalhar, piada da hora, entre as melhores piadas de todos os tempos do nosso programa. Essa, a primeira piada de hoje nos foi enviada pelo nosso ouvinte Leonardo Costa, que mora em Fortaleza, Ceará, terra da Pudica. Vamos ouvir, tá aí, ó. Doutor Carlos, aquele caminhoneiro ia pela estrada ostentando o para-choque na seguinte frase. Não carrego piranha nem polícia. Ao passar por uma cidadezinha no interior, o delegado, indignado com a frase, chamou o caminhoneiro e disse. Você é louco, é? Pretende desmoralizar toda a corporação, é? Apague já essa porcaria, se não quiser ficar preso por desacato à autoridade. O caminhoneiro concordou. No dia seguinte apareceu escrito no para-choque do caminhão. Apaguei. Mas que não carrego, não carrego. Tá falado, é isso aí. Muito boa, né? Bota a música da Juju aí, bota aí. Juju tá de, tá de férias, né? Tá se recuperando aí, da clavícula quebrada. Mas tá aí a nossa, é, belíssima incompetência. Emina Paula, portuguesa, tá bonita hoje, hein, mulher? Tá bom. Botão de estilo bom. Sim, bonitinho. Batom. Batom. Batom hoje é dia de festa, Antônio Carlos. Batom, batom. Você não usa batom todo dia, não? Não, eu não costumo usar batom, não. Hoje você tá de batom. Só em datas especiais. Ó, 40 anos, né, Antônio Carlos? 40 anos. Parabéns, parabéns pra todos que fazem esse programa, viu? Você faz parte dele, né? É um privilégio estar aqui, viu? Que bom, meu amor. É, você sabe o quanto eu sou fã, o quanto eu admiro todos vocês, e é bom demais estar aqui na cadeira da Juju, nesse dia tão especial. É isso aí. Obrigada pelo carinho, viu? Você mora no coração da gente. E aí, Ana Paula, o que você viu ontem? Parou de interessante, conta aí pra gente. Eu vi a sala da casa da Ana Rickman, Antônio Carlos. Aí eu tô falando, vocês estão fazendo um carnaval em torno dessa sala? Não. O que que tem na sala, hein? É gigante, é uma sala imensa. Pessoal que ainda não viu a foto, imagina aquela quadra da sua escola, onde você estudou, tinha aquela quadra de esportes, é o tamanho da sala da Ana Rickman. É mesmo? É, mas o sofá que não acaba mais, aqueles sofás grandes, Antônio Carlos, a gente luta pra comprar um sofazinho em dois lugares pra caber na sala, né? Pra dar sala, pra dar tudo lá dentro. Ana Rickman tem quatro sofás imensos na sala dela, são duas mesinhas de centro, tem uma mesa de jantar pra doze pessoas. Mas ela é comprida, né? Ela é grande. Ela tem umas pernas grandes, né? Ela precisa de tanta coisa assim naquela sala, é aquele tipo de sala que tu senta no sofá e vai falar com a pessoa que tá no outro sofá, tem que gritar, ou então mandar WhatsApp, porque não chega lá. Negócio imenso, imenso e claro, essa imagem, essa imagem não é nova não, foi feita em dois mil e quinze. Ela mora em que cidade? Lá em São Paulo. É tudo grande lá, né? É, deve ser tudo grande. E a Ana Rickman tem uma casa realmente imensa, é uma empresária hoje em dia bem sucedida, mas essa foto acabou repercutindo muito nas redes sociais e até a Ana Rickman se divertiu muito com essa história toda. A irmã dela, também é modelo, tá desfilando no São Paulo Fashion Week, disse que a casa dela é do tamanho do sofá da Ana Rickman. Você vê como é que é a história. Agora só não gostei de uma coisa nessa sala, Antônio Carlos. É. É tudo muito branquinho, dá trabalho pra limpar. Esse negócio tudo muito branco, pra limpar dá um trabalho danado, né? Mas é bonito, né? É linda, é linda. Parabéns. E tudo de bom gosto. É que bom, né? Nossa Senhora. Parabéns pra ela e pro marido, pra família, né? É isso aí, né? Vamos lá, meninas. Vamos lá, meninas. Vamos lá, fala portuguesa, manchete da primeira fofoca do dia. Ator famoso levou pro palco a mulher e a ex. É mesmo? É, juntas. Mas a gente vai chegar bem, né? É, daqui a pouco eu espirro. É ex mesmo, né? É ex e a atual, todas juntas. É ex, não tem, não rola nada. Pessoal civilizado, né? Que bom. Você não juntaria? Eu não. Por mim, ex, quero que morra logo. Seis horas e dez minutos, eu falar aqui com o Renato Cantarino. Alô, Renato Cantarino, ouvidor do programa. Ele ouve no telefone, conta no microfone. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo Antônio Carlos. Primeiramente, parabéns por esses quarenta anos. Eu que tô o mais jovem da equipe, digo que é uma grande honra, mas uma grande honra mesmo, poder colocar isso no meu currículo, que trabalho com o maior comunicador de rádio do Brasil. Um prazer, de verdade, uma honra todos os dias, uma alegria estar aqui com vocês. Os outros morreram, né? Mas é uma beleza, é uma beleza. Eu também tô muito orgulhoso de trabalhar com você. Você é um homem de vontade de trabalhar, cheio de gás, isso é uma coisa fundamental, né? De entusiasmo, né? Mas e aí, Renato Cantarino, como é que tá o tempo no Rio de Janeiro, meu amigo? Amigo, tempo bom no Rio de Janeiro, poucas nuvens no céu, a temperatura agora é de vinte e cinco graus e a máxima prevista pra hoje é de trinta e cinco, um dia de muito calor aqui no Rio de Janeiro. Tinha que ser um dia bonito pra comemorar os quarenta anos do show do Antônio Carlos. Chico orgulhoso. A movimentação nos transportes coletivos, metrô, trens, ônibus, barcas, tudo funcionando. Tudo funcionando, meu amigo. Bom, do Rio para o Brasil, qual é a notícia? Antônio Carlos, a minha notícia é sobre os quarenta anos do show do Antônio Carlos. Você tá aí em casa, não conseguiu vir aqui pro programa? Então você vai entrar agora no site da Rádio Globo, radioglobo.com.br vai clicar no player que tá ali no cantinho esquerdo e vai botar em assistir. E aí você vai poder assistir as três horas do show do Antônio Carlos ao vivo. Vai ver toda a movimentação no estúdio. Os ouvintes já estão chegando aqui, vai ser uma festa. Então se você tá em casa, mora em outro estado, não pode vir aqui na Rádio Globo, Entra aí, radioglobo.com.br Transmissão ao vivo em vídeo do show do Antônio Carlos. Valeu, querido. E agora o meu Brasil é o show do Antônio Carlos, pois igual nunca subiu. Não agradeço, mas hoje o meu Brasil é o show do Antônio Carlos, audiência mata-me. Vem a Juju, porque graças é dona, porque eu já sou ruim e quer fazer. Eu falo com a Vanessa de Cebo em São Paulo, minha querida Vanessa de Cebo, bom dia. Bom dia, felicidade. Pra nós todos, né querida? Dizem que a vida começa aos 40, né? É verdade. Então parabéns por ser uma referência. Você já tem entrado pra história do rádio. Olha só. O Palavão Brasileiro, mundial. Já entrou pra história. E uma coisa que eu quero te dizer, Antônio Carlos. Crack, joga em time grande. Ô meu amor. Então vida longa pra você e obrigada pela oportunidade. Ô meu amor, é pra todos nós, né? Grande Vanessa, como é que tá o tempo em São Paulo, querida? O tempo tá bom, 23 graus a temperatura. É, a movimentação dos transportes coletivos, metrô, trens, ônibus, tudo funcionando. Ai, sexta-feira, né? Era só o que faltava. Tá tudo bem por enquanto. Tudo bem, não é? Bom dia em São Paulo pro Brasil. Qual é a notícia? Pois é, a gente tem falado aqui do aumento de velocidade das marginais. Aumentou muito o número de acidentes, se comparado ao mesmo período do ano passado. Praticamente dobrou. E a ONG, ciclocidade, entrou com uma ação na justiça, pedindo pra que os limites de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê sejam reduzidos aos patamares anteriores, né? A gente tinha no máximo 70 quilômetros na pista expressa, 60 aí na pista central e 50 na local. E a justificativa da ONG é justamente essa verdadeira explosão no número de ocorrências com vítimas nas duas vias no prazo de 30 dias. Então, vamos ver quem que vai ganhar aí. Tem que pensar direitinho em torno disso. Tem que se discutir isso, né? Valeu, Vanessa. Obrigado aí pelas informações. Gelson, o homem de Arlen, paraíba, tá com a gravata discreta hoje, né? Assim, azul claro, né? É, gravata muito bonita. Antes de mais nada, antes de eu falar que me deu gravata, parabéns pelos 40 anos de programa, do qual eu faço parte um monte de anos, né? Um monte de ano que não acaba mais, né, rapaz? Né? Parabéns, festa maravilhosa ontem do Clube Municipal. Vai ser maravilhoso todo o dia de hoje pra você e pra equipe. Parabéns pelos 40 anos, meu amigo. Pra nós todos, né, querido? É isso aí. Pra nós todos, né? Agora, sabe quem que me deu essa gravata? Quem, quem? Nada mais, nada menos que um dos nossos patrões. Quem, quem? José Roberto Marinho. O grande José Roberto Marinho. Rapaz, não vê o José Roberto ali perto do Clube. Eu tive a honra de trabalhar aqui na Rádio Globo. O homem que me botou aqui. Mas o homem agora, ele tá em tudo quanto é lugar, virou internacional, né? É, tá aqui, tá lá, tá em todo lugar. Tá em todo lugar e tá feliz da vida, sabe por quê? Porque o Museu do Amanhã recebeu o prêmio internacional MIPIM na categoria Construção Verde Mais Inovadora. Marco da revitalização da região portuária do Rio. Ele foi o primeiro museu brasileiro a receber a honraria, a láurea, né? Uma das mais importantes do meio imobiliário. Os vencedores da edição 2017 desse prêmio foram anunciados em cerimônia no Palácio dos Festivais, em Cannes, na França. E o José Roberto Marinho tava muito feliz. Grande José Roberto. E continua feliz. E enviou a mensagem pra você, parabenizando pelos 40 anos do show. Obrigado, José, você tem uma responsabilidade muito grande nisso aí. Foi o homem que, quando o Mário Luiz chegou e falou, olha aí, Zé, o Antônio Carlos vem aqui pra Rádio Globo aí, você falou, tá fechado. Então, muito obrigado, obrigado pela confiança, né? Quero continuar merecendo a sua confiança, né, Zé? Na época tava em moda, né? O de seu Rabelo na TV Globo, ele tava com o slogan, tá na Globo, hein? José Roberto falou, tá na Globo, hein? Ah, legal. Microfone invisível, tá onde, hein? Microfone invisível, aperta a tecla 4. Tecla 4 no ar, tá aí, ó. Mas talvez você viu que a Juju da Rádio Globo quebrou o ombro? É, eu acredito que possa ser a clavícula ou a escápula. É, né, uns nomes esquisitos, né, que eles põem, né? Ah, os ossos tem alguns nomes um pouco esquisitos, mas de acordo com a área no qual se encontram. Por exemplo, o Ilho, por exemplo, que tal que nos colocassem... Onde que é isso? Ah, bem próximo aqui à região da cintura. Que tal se colocasse o nosso filho de Ilho? Ela vai botar no seu quanto até só, e no meu filho vai ter esse não. Mas eu quero que você seja o repórter amador do show do Antônio Carlos, pra contar tudo o que tá acontecendo por aí. Entra em contato com a gente. Telefone da Globo do Rio de Janeiro, este. O Danilo de São Paulo é este. Três, meia, meia, sete, dois, cinco, cinco, cinco. Participe, né? Com a Itaia Budica, nossa produtora, a ordenora Santos, Virgem Pura. Imaculada, bom dia, minha amiga. Antônio Carlos, meu amigo neste dia, em que a gente comemora, né, junto. Juntos. Quarenta anos do show do Antônio Carlos. Eu só posso dizer que eu estou muito emocionada, e que desses quarenta anos, pelo menos trinta, são meus. É verdade. Porque estamos juntos. E é muito bom estar com você, é muito bom ter você como companheiro, um líder de audiência, trabalhar com você. E só tenho que dizer parabéns, 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 você merece. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe em todos os dias da sua vida. Valeu, querida. Porque esse sucesso de você é o próprio sucesso. Obrigado, minha irmãzinha querida. Foi a repente, foi a repente, foi a repente, o show do Antônio Carlos está completando quarenta. Diz aí, mora. Tem Búzul, tem Celso Cunha também, tem Tulinho, Malvadeza. Floreio Nara, tem Budica também, é uma turma nota dez que arrebenta. Ô, meu amigo, eu quero saber o seguinte, você dormiu sozinho ou acompanhado, hein, ó? Você dormiu e sonhei com anjos e santos da enorme cama da fé, né? A simpatia que você vai ensinar hoje, qual é, hein, ó? Antônio Carlos, meu amigo, a simpatia de hoje, data tão especial nas nossas vidas. Olha aí, nossos ouvintes, é para abrir seus caminhos para o sucesso. Beleza, daqui a pouco é com a Budica, né? Agora a Zora é o Nara, maior astrologado do país. Bom dia, Zora, tudo bem com você, querida? Bom dia, Antônio Carlos. Minha querida. Parabéns pelos quarenta anos. Olha só, hein? De Rádio Globo. Como passa o tempo, hein? Uma alegria, não só para você, não só para mim, mas para os ouvintes da Rádio Globo que te amam. Obrigado. Beijo carinhoso, você é o amigo de sempre. Salve, Antônio Carlos, salve a Rádio Globo. Isso aí, querida. Grande, grande, querida. Zora e Leonardo, só para corrigir, né? Não são quarenta anos de Rádio Globo, só quarenta anos do programa, né? São trinta anos na Rádio Globo, né? Bom, alô, Zora, minha querida, hoje é sexta-feira, dezessete de março, pensamento de hoje, qual é? Os inteligentes adoram aprender. Já os idiotas adoram criticar. E como criticam, né? Pelo amor de Deus, né? Bom, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí o Renato Cantarino, ouvidor do programa, ele ouve no telefone e conta no microfone. Na produção do show do Antônio Carlos, o próprio Renato Cantarino, Marcos Angel, a Vanessa de Serro, a Heloísa Paladino, a Budica, o Denora Santos, botando ordem na zona e na sonoplastia. O Garotos Santos, em São Paulo, e o Toninho Malvadeus, aqui no fundo, no fundo, é o Toninho Bondade. Atenção, Brasil, vai começar! Olha o Tazã passando aí, se pode às seis e vinte. Vai, Tazã, vai. Espera por mim, Tazã! Vai, vai. Antônio Carlos, eu te amo. Bom! Antônio Carlos, eu te amo. Eu também amo muito vocês, muito, muito. Show do Antônio Carlos, líder absoluto em audiência. Obrigado, meu povo! Antônio Carlos, Antônio Carlos. Vamos acertar o relógio, não perca a condução. Seis e vinte, acorda, Brasil! Eu te amo de você, Antônio Carlos. Olha, gente, durante todo o nosso programa, nós estaremos sorteando os cobiçadíssimos vales de compra, os cupons de mercadoria dos supermercados Guanabara, cada um no valor de duzentos reais. Sorteio é esse feito entre os clientes do Guanabara, ouvinte do show do Antônio Carlos. Você fez compra no Guanabara? Parabéns! Escolheu o melhor supermercado e no caixa exigiu o cupom, preencheu o cupom, colocou na urna, tá ligado na Globo? Tá concorrendo? Daqui a pouco tem sorteio e eu tô torcendo por você. Boa sorte! É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Eu também vou. É pro Guanabara, Guanabara. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Alcatra bovina vácuo, quilo dezessete e cinquenta, bar peito a cem quilos. Antônio Carlos. Rádio de presente pra vocês aí, né? É pro pessoal que tá aqui no auditório também, vai ter radinhos pra vocês aí. A turma tá contente, né? E em casa aí são cinco radinhos de presente. Tá afim de ganhar um radinho? Liga pra cá pra se inscrever. Telefone da Globo é esse. Rádio de presente. Zero, um, dois, três, quatro. Participe. Boa sorte. Rádio Globo, vamos juntos pro trabalho. O Lácio do Lácio tá no centro de operações da prefeitura, de lá, lá vê tudo. Alô, Juliana, bom dia. Como é que tá o trânsito? Agora, minha amiga. Alô, Antônio Carlos, olha, grande dia. Parabéns pelos quarenta anos do programa. Obrigado, querida. Ana Paula, essa marchinha aí foi em sua homenagem. Ah, mas é bastante. É o seu manel português, hein? Olha só. É, o seu manel da padaria. Olha. Renato Catarino, vem cair a mega cena, hein, rapaz? Meu amigo paga três milhões amanhã porque foi sorteada um apostador de Campina Grande e ganhou na quarta-feira seis milhões de reais. Então, pro próximo sábado, amanhã, três milhões de reais é o prêmio da mega cena. Bem que você podia ganhar, né, Antônio Carlos? E comemoração aos quarenta anos do programa. Eu mereço, né? Três milhões, eu acho. Puxa vida, né? Eu acho que podia ganhar. Eu tô trabalhando de garoto, né? Desde os quinze anos de idade, trabalhando com a equipe do programa. Claro, claro. Ah, achar, achar. Claro, né? Diz por cento, eu divido pra vocês, noventa, não. Não, 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 não. Dez por cento? Dez por cento só? É muita gente. É muita gente. Milhões? Milhões? Não. Pelo amor de Deus. Dez por cento, trezentos mil aí divide aqui. Dez por cento, vinte por cento. Ah, pô, não aumenta, né? Não, não, não. Não quero ser. Quinta por cento. Fica aí, tudo bem. Vou parar de falar em percentual porque eu lembro dessa canalhada que tem no Brasil. Para de falar em percentual. Para. É, é. Você pode ir de percentual aí. Ah, mas não. Aquilo é propina. Aquilo é outro papo. Aqui é honesto. Aqui é tudo bem. Aqui é amizade. Aqui é amizade. No Rio de Janeiro, uma festa, olha, fantástica, né? O Jalço Cunha foi o mestre de cerimônia, agitou lá. Muito boa, né? Muito boa. Agora a Ana Paula Portuguesa, todo mundo perguntava. Não, 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 não por ela. Ela estava aí, mas sumiu, sumiu, sumiu. Você mentiu dizendo que ela estava lá. Não, eu não fui. Porque eu achei que era ela. Tinha uma mulher muito parecida com ela lá. Bonita igual a ela. Ah, obrigada. Minas pernas grossas. Ih, está olhando minhas pernas, por favor. Respeita a moça. Não, mas eu vou explicar, desculpa. É emocionante. Estou gripadinha, fui descansar, só hoje não estava aqui. Emocionante ver o carinho todo dos ouvintes, não é? Com você, com a equipe toda. A Pudica estava lá. A Pudica presente. E quem não foi, porque não pôde, né? Ou então, porque tem que estar aqui de madrugada, é complicado, né? Tem a responsabilidade também, né? É isso aí, né? Bota a música da Juju aí, para a Ana Paula contar essa história. Como é que é, menina? Seguinte, Antônio Carlos, o Antônio Fagundes, o homem bonito, Antônio Fagundes, né? Os anos passam, é igual o Antônio Carlos. Os anos passam e eles vão melhorando. Vão ficando mais experientes e mais atraentes. A gente vai aprendendo, né? Claro, claro. E Antônio Fagundes também é assim. Maravilhoso. Ele ontem estreou uma peça, um teatro em São Paulo. Há dez anos que ele não fazia teatro, então está voltando a fazer teatro, junto com o filho, o Bruno. Aí ele falou, vou lá, vou trabalhar um pouquinho no teatro, fazer essa coisa que eu não faço há muito tempo e gosto muito. A peça se chama Baixa Terapia. O que chamou a atenção é que além do filho, na peça, ele tem a mulher atual dele, que é a Alexandra, e tem também a ex-mulher, a Mara Carvalho. As três pessoas ficam junto com o Antônio Fagundes na peça. Ele conseguiu juntar a ex e a atual. E mais, a primeira mulher dele, a outra ex, a Clarice, ela é a tradutora da peça. Está trabalhando também. Ou seja, ele juntou três mulheres que estão na vida dele, ou já estiveram no mesmo palco, trabalhando todo mundo junto. E ela não briga ou não? Diz que não, diz que é uma beleza, que todo mundo entende, porque já conviveram com ele há muito tempo. Fica todo mundo tranquilo e feliz. Com o dinheiro é mole, né, gente? Eu teria medo de me botar, me botar todo mundo. Imagina, ex-atual, não, não dá, não dá. É complicado. Eu acho muito difícil. Porque aí já está sempre um pouco ali ainda, né? Tá, claro, porque ela, bem ou mal, acabou perdendo, acabou de repente deixando que o casamento acabasse. Ou então, ele também deixou. Você não tinha negócio de ex, não? Ex, eu não quero ver ex nenhum. Não, não. E se encontrar ex, ela atravessa a rua, finge que eu não via. Não, não, não. A mulher é danada, né? É uma gente com o dinheiro, é muito civilizado. Não sou, não. Não é civilizada, não é esse ponto, não, né? Não, ela está... Obrigado a todos vocês que estão ligando pra cá, parabenizando o programa. Obrigado. Rádio Globo, Antônio Carlos. Rádio Globo, Antônio Carlos. Rádio Globo, Antônio Carlos. Rádio Globo, Antônio Carlos. E três são os santos que estão nos abençoando no dia de hoje. São Patrício, São José de Arimateia e São Paulo de Constantinopla. Os três estão de mãos dadas lá no céu neste momento, fazendo aquela corrente positiva para nos proteger durante todo o dia de hoje. E para que esta sexta-feira tenha de fato um alto astral. Eu deixo pra vocês o seguinte pensamento. Depois da tempestade, vem a bonança. Bom dia, bom dia, bom dia. Rádio Globo. Bom dia, bom dia pra senhora, bom dia pro senhor. Bom dia pra você, garotão. Gatinha, miau, bom dia também. Bom dia pra todo mundo. Eu quero abraçar essa gente querida, né? Tudinho, toca aí, parabéns pra você. Toca aí. E os amigos estão ligando pra cá, não é? Parabenizando toda a equipe do programa pelos 40 anos de sucesso, né? Afonso Mezini e Giovanni Oliveira da Tapioca Lupon. Muito obrigado pelo carinho. Serginho de Três Rios, né? O Antônio Sérgio Soares, né? O direito por excelência. O grande Serginho, né? E a sua esposa, né? A Miriam, né? O doutor Bigu, doutor Bigu. Esse médico é maravilhoso. Doutor Bigu e doutor Leôncio estão fazendo uma chapa campeana. Vamos por renda aí na apresentação do sindicato dos médicos. E eu tenho pessoas que vão ganhar, né? Vão ganhar. Tá forte a chapa, tá forte. Tá forte, né? Alô doutor Bigu, alô doutor Leôncio Feitosa. O Leôncio toma um vinho bom, rapaz. Ele é mesmo, ele me chama, né? Paulo Afonso Trindade, alô Paulo Afonso Trindade. Daquele abasão. Doutor Aziz, doutor Aziz, presidente da Sim Saúde e do Grupo Memorial. Tá concheando na gente aí e deixando a gente fazer a publicidade do Grupo Memorial e da Sim Saúde. É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho. Doutor Aziz, doutor Leôncio Feitosa. Doutor, recebendo aqui os principais jornais brasileiros. Vamos ler aqui as manchetes das primeiras páginas para que você que está despertando possa ter noção do que os jornais estão publicando. Primeira página do Globo, o maior jornal do país. Parques Florestais entram em alerta. A Postal da Portuguesa. Você assistiu o capítulo de ontem da novela A Lei do Amor? Assistiu ou não assistiu, menina? Assistiu. Então conta aí, o que que você assistiu, hein? E a polícia levou o Tião para a delegacia. Aquela história da arma dele estar ao lado do corpo do Hélio. Deu ruim para o Tião Bezerra. Foi levado naquela condução coercitiva. Tá muito na moda isso agora, né? A força. É, pois é. Foi algemado e foi levado, né? Agora o Tião lá na delegacia, ele tá bolado. Porque ele descobriu que a Magnolia saiu para jantar enquanto ele estava apagado no sofá. Falou, ué, que história é essa? Eu achei que a mulher estava dormindo no quarto? A mulher foi jantar com a Gigi? Porque foi lá matar o outro, né? Aliás, a Magnolia é tão do mal que ela já pediu a amiga, a Gigi, para mentir. Para falar que ela chegou mais cedo lá na casa dela. E para as duas almas jantarem. Aquela história toda. Gigi tá confusa. Porque quando o amigo pede, a gente fica sem graça, né? Mas tá desconfiada que a mulher matou o cara lá, o Hélio. O que mais que aconteceu, hein? Todo mundo sofrendo pela morte do jornalista do Hélio. Ana, Lu, Pedro, tá todo mundo muito triste. E o ex-marido da Gigi, que é advogado, já falou. Esse negócio de matar jornalista é mó furada. Porque eles se reúnem, se juntam e tal. Uns defendem os outros. Então não mate jornalista não, hein? É frio, é frio. É frio, é frio. Não vale, não vale. Agora a Aline tá com medo, hein? Aquela garota de programa do Tião. Porque ela contou para o Hélio sobre o celular e tal. Tá achando que ela pode ser a próxima vítima. E a secretária do Tião resolveu que vai contar tudo para o Pedro. Vai contar todos os pontos do Tião. O que mais que aconteceu, menina? O tal do Aspone, aquele que tá sempre lá com o Tião. Fica lá fazendo tudo que ele quer. Fala, olha, a gente tem que tomar cuidado. Porque o vídeo foi apagado, mas tá na nuvem. Aí minha mãe falou, mas que nuvem é essa, gente? Tá no céu? Não tem uma memória que o celular tem. Não adianta, se apaga, mas as coisas ficam todas na nuvem. Fica tudo lá. E o vídeo tá lá também. Se você quiser recuperar, você recupera, né? Recupera tudo. E como é que acabou o capítulo, hein? O delegado avisando para o Tião que o habeas corpus foi negado e ele vai ficar preso, preso. É mesmo? E você gravou alguma coisa? Gravei a magnólia comemorando a prisão do marido. Então solta a gravação aí, Toninho. Solta aí. O delegado acaba de confirmar. O juiz negou o habeas corpus do empresário. Ele será mantido numa cela para devorar os estudos. Eu sou um delegado confirmado. Ô, coisa! Meu Deus! Ô, como é o nome dessa boca? Barli! Barli, trai um champanhe! É, o Bezerra. Quem ri melhor e quem ri por último? Olha! Olha que mulher é essa, hein? Mulher danada. Champanhe para comemorar o marido. Hoje, a Luciane vai convencer a Ana Luísa a abrir o computador do Hélio. E aí ela acaba vendo o vídeo da magnólia matando. Olha, é isso aí, né? Ela volta, ela volta, ela volta. Ela volta segunda-feira nesse mesmo horário para analisar o capítulo de hoje da novela Além do Amor, da Rede Globo de Televisão. Pequeno intervalo, vamos ao Globo no ar, edição das sete. Voltamos em seguida com grandes atrações no show do Antônio Coelho. Vamos juntos! Ei, é rebeldita, não! Juliana Duarte no centro da Ana. É rebeldita, é rebeldita! É rebeldita, Rita, chamando. Alô, Ritinha, qual é a informação, Ritinha? Em Antônio Coelho, três homens morreram e quatro foram baleados no Morro do Abacatão, no bairro Boa Vista de São Gonçalo. Policiais militares do Batalha de Alcântara foram chamados a estragar como moradores. Os povos disseram que perdidos invadiram o Morro e fizeram disparos contra as vítimas, que estariam em uma mesma casa. Três pessoas morreram e controlam os pontos de venda de drogas no Morro do Abacatão, Antônio Coelho. Valeu, Ritinha, obrigado aí pelas informações, minha amiga. Agora o nosso repórter voatou, Jorda Alves, no helicóptero da Globo, sobrevoando o Rio de Janeiro. Alô, Jorda, como é que tá o trânsito visto daí? Meu amigo Antônio Carlos, o danço ainda está ruim na Estonfera, mas a boa notícia é que a manifestação que já acontecia mais cedo por aqui, moradores da Vila do Pão protestavam na Estonfera, essa manifestação já acabou, o trânsito está um pouco melhor, mas ainda há reflexos. O motorista perderam tempo a partir da Cidade das Artes, na pista em direção à Linha Amarela. Ainda pela Barra, nas Américas, dificuldades entre Alvorada até a chegada ao Vila de Mó, depois para a Zona Sul, o motorista não encontra grandes problemas. Olha, gente, vamos aí a receber a nossa querida Pet, a nossa Patrícia, lindo. Bom dia, Pet, você tá boa, querida? Bom dia, Antônio Carlos, bom dia, plateia. Nossa, que lindo hoje esse show de gelo, tá? Parabéns, Antônio Carlos. Bom, você faz parte desse show aqui também, né? Poxa, que prazer. Olha que batom bonito que não é esse batom. Nossa, sabe que não é batom? Só se for agora. Olha aí, olha aí. Eu não acreditei. E quando eu me lembro do batom... É do Jorge Perlingelo? Mas é o nome do batom, só se for agora. Essa menina tá muito saliente sexta-feira, hein? Hoje é dia que eu tô no barco. Vai ficar na saudade. De repente, assim, sem avisar, não... Não, 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 não. A gente tá infelizmente assim. Aí foram faltando outros ritомуímios. É claro que tính槌, não, 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 não. Então, prima, não, não, não. Morra, não, 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 Dá um beijo no canal, gente. Pode ver um beijo pra vocês. Beijo de jornal. Beijo de jornal. O grande com batata gratinada. E na sexta-feira, hoje... Pedro Manso, nosso amigo humorista e imitador com galinhada paulista. E a vencedora é... Pamela da Cunha Aquiles de Brajipina com rosca de torresmo. Ô, Pamela, você tem que passar na Rádio Globo, você é do Rio de Janeiro, você tem que passar aqui na Rádio Globo, sempre em segunda-feira, Rua do Rússio 434, agora entre nove da manhã e três da tarde. Procurar o Departamento de Prêmios pra receber o seu presente adicional, né? Porque agora é um prêmio de cem reais do supermercado de Guanabara. Você já recebeu um prêmio de duzentos reais. Parabéns, hein, ó. Agora, agora, agora. Deixa eu falar rapidinho aqui com a Eleni Lima. Eleni, fala aqui no microfone. E aí, querida? Que beleza te receber aqui. Bom dia, bom dia. É um prazer enorme. Um privilégio poder cumprimentar você nesse dia. Você faz parte do nosso show, né? Ai, eu fico muito feliz, Eleni. Você tá sempre colado aqui com a gente, né? Sem dúvida. Nas festas, na missa. Eu respeito à criatura humana, mas muito especial. Obrigado. A artista, meus cumprimentos. A minha irmã também, que é fã, tem que falar na Lourdes. Ela é louca por você. Então, beijo na Lourdes. Pois é. Um beijo grande. Um beijo grande. Que esses 40 sejam o início de outros todos 40. Tamo daí. Mas não dá isso tudo. Não dá mais um prazer. Não dá mais um prazer. Não dá mais um prazer. É isso aí. É. Tom de água, né? Um beijo. Um beijo que não tá vendo pra emprego. Um beijo. Um beijo, vai, meu bebê. Pra você dizer beijo. Um beijo. Tô, meu caro. Um vizinho bom da Rádio Brugio. Vai ter bolo, vai ter sanduíche. Que beleza, né? E agora um radinho pra quem tá em casa e ligou pra cá. Sai pra quem? Renato Catarino. Tô, meu caro, vamos dar logo dois radinhos. Dois radinhos. Vamos lá. Dois radinhos. Maria Lúcia Costa de Medeiros de Copacabana e a Bianca Herculano Coelho de Madureira. Repete, por favor. Maria Lúcia da Costa de Medeiros de Copacabana e Bianca Herculano Coelho de Madureira. Ambas podem passar aqui na Rádio Globo segunda-feira. Rua do Rússio, 4h, 3h, 4h, que agora é de 9h da manhã. 3h da tarde procurar o departamento de prêmio pra receberem seus presentes. Parabéns, hein? E aí, bota aí. Juju não tá matando. Ana Paula, portuguesa, com batom. Batom vermelho. Botou batom vermelho. A dominar com a unha vermelha. Vestido novo. É, tem uns vermelhinhos também. Caro, caro? Caro, isso foi caro. Roupa de baixo, que cor? Eu? Ah, eu tinha que ser preta. Preto, preto. É, ó. Pretinho, ó. Pretinho. Não tô mostrando muito não, gente. Só um pouquinho. Mas era tudo pretinho. Mostrou só a alça. Só a alça do titiano. Tudo pretinho. Mas, vê, como é que é essa história aí, menina? Seguinte, a dona Carlos tem que casar, quando tá junto, dá super certo, fatura muito dinheiro. Quando você para, o negócio fica ruim. E aconteceu com Joelma e Chimbinha. Esses dois, que no ano passado foram assunto aqui pra Juju, foi tanta fofoca que se falou de Joelma e Chimbinha. Agora a situação não tá lá muito tranquila pros dois, não. A Joelma tá tentando fazer shows, mas parece que o negócio não tá bom. Ela tem feito, em média, três shows por mês. E mesmo assim, o cachê caiu muito. Quando ela tava no Andabora Calipso, o cachê chegava a 300 mil reais. Agora ela tá cobrando 80 mil e tem gente que não quer pagar. Tem que negociar, porque não tá dando, não. Joelma, fazer shows sozinha não tá dando pra ela. O melhor é quando ela participa de shows com mais gente, acaba com os festivais. Aí a Joelma acaba sendo convidada. De resto, tá difícil, viu? Tá russo. Tá russo pra ela, o negócio tá bom, não. E o Chimbinha gravou um DVD, já tem cinco meses que ele gravou o DVD. Falou, não, eu vou lançar. No final de 2016, tá nas lojas e tal. Ninguém compra. Não, ele nem conseguiu ainda prensar, porque você tem que prensar o DVD. Não tem dinheiro pra prensar o DVD, aí não conseguiu botar. É isso, separou. É melhor juntar. Melhor juntar de novo pra ganhar dinheiro, gente. Junta que você vai ficar russo, né? E cuidado que ganha, né? Porque já viu? Quando você ganha e gasta, depois o dinheiro acaba, né, gente? É isso aí, né? Ela sabe tudo da vida de todo mundo. O que que ela é? Vamos acertar o relógio, não perca quando são 8 horas e 51 minutos. Acorda, Brasil! Antônio Carlos! Aí a Budica agora com a simpatia do dia, né? A simpatia de hoje, qual é, minha amiga? Antônio Carlos, meu amigo. A simpatia de hoje, data tão especial das nossas vidas. Olha aí, nossos ouvintes, é para abrir seus caminhos para o sucesso. Beleza de simpatia, né? Então vamos dar ela, né? Menos a simpatia de hoje, Antônio Carlos, para abrir seus caminhos para o sucesso. Lua cheia, olha, nós temos lua cheia até domingo. Amigo, amiga, presta atenção, você vai comprar as ervas, vence demanda, demanda. Presta atenção, anote. Ervas, vence demanda, olho grande, afasta inimigo e abre caminho. São essas as ervas. Você vai fazer um defumador e defumar sua casa inteira. Principalmente, é claro, quarto em que você dorme. Em seguida, você vai acender uma vela amarela, mas tem que ser uma vela de sete dias, para o seu anjo da guarda. Mas agora vamos rir, sorrir, carcalhar. Piada da hora, entre as melhores piadas de todos os tempos do nosso programa. Essa piada da guarda, nos sonhos de hada, é pela nossa ouvinte Maria José Ferreira, de uma hora em São Paulo. Vamos ouvir. Jesus está operando, irmão. Nossa, e esse cara não usa anestesia, não? Obrigado. Ele também pega pesado, né? Bota a música da Juju aí. Juju está nos talheiros, se recuperando aí, quebrou a calavícula. E está aí a nossa querida Ana Paula Portuguesa, né? É muito mais bonita, né? Ah, a Juju também é bonita. A Juju é mais bonita. É, cada um tem seu jeitinho. Fala no microfone, a gente é quase igual. Quando senta aí o Juju é uma coisa. Ela ainda é mais bonita que você. Ah, sim, porque ela tem o traseiro, o bumbum bem bonitão. Eu não tenho tanto não, porque eu sou portuguesa, né? Mulher portuguesa não tem muito bumbum grande, não. Vocês não te reparam, não? É, eu não sei que elas não reparam essas coisas. Eu te conto. Mulher europeia normalmente não tem um bumbum grande, não. Se tiver, deu alguma coisa errada ali. É mistura. Mistura. É, é. É, é. Fala aqui com o Renato Catarino. Como é que está o tempo no Rio de Janeiro, meu amigo? Meu amigo, tempo bom na manhã desta sexta-feira. Agora a temperatura é de 25 graus e os termômetros devem marcar hoje até 35 graus. Um dia bonito, um dia de sol no Rio de Janeiro. A movimentação nos transportes coletivos, metrô, trens, ônibus, barcas, tudo funcionando? Tudo funcionando, meu amigo. Do Rio para o Brasil, qual é a notícia, hein? Antônio Carlos, os servidores do Estado que ainda não receberam o valor integral do salário de janeiro vão receber hoje, Antônio Carlos. Isso é bom, isso é boa. É, o anúncio foi realizado na noite de ontem pela Secretaria Estadual de Fazenda. De acordo com a pasta, ao todo serão depositados 145 milhões de reais, Antônio Carlos. A antecipação do pagamento estava prevista para ser feita em parcelas agendadas para os dias 21 e 22 deste mês. E aí o pessoal vai receber, então, o valor integral pessoal que está esperando ainda parte do salário de janeiro, Antônio Carlos. Olha, se ficar sem receber é uma loucura, né? Eu já fiquei, eu trabalhei numa rádio há muito, quando eu era rapazinho, né? É um negócio sério, ficava 3, 4 meses sem receber, era uma loucura, rapaz, né? Tinha que pedir vale, e para sair o vale era um negócio, tinha que ter política. É uma situação humilhante. É um negócio complicado, né? Valeu, Renato, Catarino, obrigado aí. Vou falar com a Vanessa de Seba em São Paulo. Vanessa, como é que está o tempo em São Paulo, minha amiga? O tempo está bom, nós estamos agora com 24 graus de temperatura, vamos a 31. A movimentação nos transportes coletivos, metrô, trens, ônibus, tudo funcionando? Ai, ninguém está reclamando, ainda bem. Ainda bem, né? De São Paulo para o Brasil, qual é a notícia, minha amiga? A gente já falou aqui, mas não custa falar de novo, que os fãs do Astro Pop e Justin Bieber estão há mais de 100 dias acampados numa fila em frente à Arena Palmeiras, no estágio do Palmeiras, na Zona Oeste de São Paulo. O cantor vai se apresentar em São Paulo só nos dias 1 e 2 de abril. E esses jovens que estão lá estão à base de hambúrguer e refrigerante, quer dizer, já não estão em condições expostas, tomando chuva, sol. Poeira, né? Poeira, né? Poluição que ali passaram, já não está movimentando esses cantarados. E aí estão na base do hambúrguer e do refrigerante, só. São 400 fãs que estão em 15 barracas. Mas eles não ficam todos de uma vez lá, não. Desde setembro, quando começou o acampamento, tem um esquema de revezamento. Então tem gente que vai trabalhar, depois volta, aí outro sai, volta. E é assim que eles não esperam no Justin Bieber. É abrir a cabeça dos agentes para saber o que tem dentro da cabeça dos agentes, né? Não, não vai a pena, né? Por causa do Justin Bieber? Eu não sei, né? Só dá um que solou tudo, né? Pra que esse tempo todo de antecedência? Só uma coisinha, Antônio Carlos e Vanessa. Aqui no Rio também vai ter o show do Justin Bieber, dia 29 de março, na Praça da Porto Aça. Eu passei lá essa semana. As pessoas estão lá também, em barracas de camping. Estão lá, esperando o show que acontece no final de março. Então desde novembro também a campada da Praça da Porto Aça. Desde novembro. É palhaçada, né? É palhaçada, né? É preguiça. Valeu, Vanessa. Obrigado aí pelas informações. Pronto. 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 Claro, rapaz. Embora as pessoas achem aí, né? Que ninguém vai pra cadeia no Brasil. Ninguém ia pra cadeia. Tem um monte. São mais de cem políticos importantes e empresários importantes presos pela Operação Lava Jato que tá completando hoje três mil dias de início. Não sei se você não é uma bobagem não, né, Gelson? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tinha uma boa formação. Se bem que às vezes os pais têm aí cinco, seis filhos e tem uma ovelha negra. Tem um que está bandido. Sérgio Cabral, olha o Sérgio Cabral, pai. Pai maravilhoso, pessoa extraordinária. No final da vida tem esse desgosto com o filho pilantra. A sorte dele é que ele tá com Alzheimer, né? Ele tá com Alzheimer. Às vezes. O Alzheimer faz com que ele não tome conhecimento a essa desgraça. É ter um filho padrão assim, né? Como esse aí, né? O microfone vai ser meu trabalho. Tá tentando o pensamento de um ouvinte nosso que tá um profilista animado. Mas tem que animar até com a quatro. Vou apertar, tá aí, ó. É, rapaz. Esse programa tá no caso espetacular, entendeu? Há muito tempo já que eu acompanho ele já. Entendeu? Eu tenho o poder de estar amortizando pessoas aí. As pessoas tudo ligadas na programação dele. Pô, eu queria estar nesse dia aí pra dar os parabéns a ele. Doutor Roberto Marinho, muito obrigado pela participação em nosso programa. Eu fico realmente muito satisfeito, né? De ter tido esse privilégio de entrevistar o senhor. Muito obrigado e um bom dia pro senhor, doutor Roberto Marinho. Muito obrigado, doutor Carlos. Eu estou vendo que a Rádio Globo está em duas mãos. Obrigado, doutor Roberto. Bom, gente, chegamos. Prátio, prátio! Boa retenha! 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 Eu vou cantar uma música no botão do cara Peraí, peraí Quem que é bom? Não sei se Como é que não é bom O meu amor 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 Tá cantando quarenta Foi arrependa 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 Show por Antônio Carlos Líder absoluto em audiência Obrigado meu povo Top de 5 segundos Nós passamos Eu vim aqui Só pra viver 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 Foi arrependa 33 33 32 33